Hora de falarmos com a Estefane Itoso, Estefane Itoso pelo menos aqui na Zona Sul da capital paulista tá cinza, eu quero saber se essa, ó, quando a gente conversou no início do ano, tava aquela coisa, só chove, frio, né, uma coisa, né, o pessoal te apelidou de Estefane Trovoso, Estefane várias coisas, e aí você disse, não, segunda quinzena de janeiro, talvez dê uma melhorada, mas bom mesmo só em fevereiro, eu quero saber o seguinte, hoje, dezesseis de janeiro, segunda quinzena, vamos ter verão? Vamos ter verão sim, Ellen, bom dia pra você, pra Carla, pro Megali, bom dia pra todos, bom, a gente continua, pelo menos aqui na Zona Oeste já tem um solzinho, tem toda essa variação de nuvens, porque tem umidade na atmosfera, só que tem calor, então agora a temperatura tá em torno de vinte e três, vinte e quatro graus em vários pontos aqui da cidade de São Paulo, e vai subindo cada vez mais, então hoje máxima chegando a trinta e um, aquele calorão, e durante a tarde ainda tem aqueles temporais localizados, então é aquela chuva com vento que pode sim causar transtornos, isso de forma geral, pra todo o estado de São Paulo, mas a gente vai seguindo pelo menos com essa carinha de verão até a quarta-feira, então amanhã também esquenta bem por aqui, vai ser destaque esse calorão, a temperatura ainda se aproxima de trinta, trinta e um graus em vários pontos aqui do estado de São Paulo, e ainda tem possibilidade de uma chuvinha já no começo da terça-feira de manhã, agora tem uma chuva concentrada também em Itaiaem, mas a tendência é que vai perdendo força até o finzinho da manhã e durante a tarde o sol aí sim ganha força, e a gente tem destaque pra mudança no tempo a partir de quinta, então quinta e sexta-feira vão ser um dia com mais nebulosidade aqui pelo estado de São Paulo, isso vale pro litoral, região metropolitana e também pra algumas cidades ali do extremo norte, então até mesmo região de Mococa, São Simão, Campinas vai começar o dia já com uma chuvinha fraca e durante toda a quinta e a sexta aquele predomínio de céu mais encoberto, a gente tem essa instabilidade associada à mudança dos ventos, então quinta e sexta-feira vão ser dias mais fresquinhos, a temperatura vai ficar amena, mas ainda vai ser aquele ar abafado, então não tem previsão de frio por enquanto, mas em relação a hoje e a terça-feira as máximas, não vão passar de 27 e 26 graus aqui pela faixa leste do estado de São Paulo, só o interior que ainda esquenta um pouquinho mais, só que mesmo assim vai ser aquele dia com sensação de mormaço. Oi Stephanie, vamos repassar direitinho aqui, vamos lá, hoje segunda-feira 31 graus, tem sol, mas vamos lá, vai ter pancada de chuva e chuva que pode vir com raios aqui, né, mas já vai dar pra gente reclamar do calor, que a gente gosta de reclamar, né. Tá, 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 tá. Terça-feira mesma coisa, máxima de 30? Terça-feira 31 também. 31 também, tá, e mesma coisa, sol, mas com chuva aí um pouquinho mais fraca, mas tem chuva também? Tem chuva também, temporal também, localizado. Tá, quarta-feira, máxima? Quarta 29. 29? Ainda com chuva. Ainda com chuva, tá, e chuva mais forte? Temporal localizado também, dá pra colocar nessa mesma... Mas o solzinho aparece de vez em quando? Aparece, aparece sim. Tá, e aí na quinta começa a virada, vamos lá, quinta vamos ter máxima de quanto? Quinta-feira só 27 por enquanto. 27. Mas vai estar abafado. É, e o solzinho chega a aparecer ou aí vai ser só chuva mesmo e esses ventos? Ele chega a aparecer só que com muitas nuvens, então vai ser aquele dia mais nubladinho. Tá, tá, você tá tirando o depoimento da estética? Não, eu tô passando aqui a semana. Ela tá desenhando. Moitiva. Moitiva. Eu tô desenhando aqui. E sexta... Agora ela faz isso no começo da semana. Sexta é igual dia e quinta. Vai ter mais nuvenzinhas por aqui, chove o dia todo. E máxima? De 27. Tá certo, então. Onde a senhora estava no dia 21 de janeiro? No próximo noticiário local a gente vai exibir o gráfico que surgiu a partir dessas informações. Certifico Preciso. É o gráfico que eu faço, é. Ela começou a fazer isso. E desde que a Ellen começou a fazer isso, Luiz Megali, o Jornal Nacional foi lá e o quê? Mudou a forma de trazer a previsão do tempo. Tá vendo? Tá assim, é. Eu não quero, sabe, dizer que tem influência. O Ellen Channel. Nada disso. O Ellen Channel. Exato. Ficou lindo, Ellen. Muito bom. Meu Deus. A Cláudia tá dizendo, tem sol na Zona Leste, gente. Coitada da Stephanie, não façam isso com ela, não. Tem sol aqui também, não sei se vai dar pra ver. Mas tem um sol aqui. Olha, sim, dá pra ver. A Roda Gigante também tá lá, inclusive. Óbvio. A minha família foi. Na Roda? É. Recebi pra visita de parentes, eles foram até a Roda. Eu não fui porque eu prometi que a gente... Não, primeiro... Ah, a gente tem que ir junto, né? É, que a gente ia junto. Tá. Certo? E você vai pagar algodão doce pras meninas? A gente não vai pagar nada. A gente é amigo do dono. Ah, que vergonha. Nós não vamos pagar nada. É, chazão, hein, rapaz. Ai, meu Deus do céu, então tá. Stephanie, todos... Eu vou querer saber no Band News São Paulo, por favor, um pouco mais tarde, né? Sobre a previsão do fim de semana, que ela já falou de quinta e de sexta. Inclusive pro sul de Minas, o pessoal quer saber. Ah, verdade. Pessoa que vai folgar quer saber se vai ter sul de Minas tempo bom. E também litoral norte, tá? Sim. Aleatório. Não, pra quem for folgar, os nossos ouvintes que forem descansar, tá bom, Stephanie Toso? Tá bom, combinado, gente. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.